Você tinha 22 camadas? Sim. Esta é a escavação. Perdão. Aqui fizeram 22 camadas. 22 camadas. Mas agora, vocês não veem muitas coisas, ok? Mas você vê camadas e camadas e camadas, onde tem a pedra. Quer dizer que tem povos e aldeias distintas. Mas, à direita de mim, você vê uma coisa aí redonda, não é assim? Sim. Ok? Essa coisa redonda é um altar. E é um altar de quanto? De quase 5 mil anos atrás. Ok? É um altar dos cananitas. Os cananitas. E se encontraram muitos cananitas. Os cananeus. Ok? Antigo. Ok? Agora, você vê esse altar redondo? Sim. E mais à frente, e indo para trás, há um altar pequeno que é quadrado. Sim, do lado ali. Ah, ok. Mas, ao altar de Rondos, todos esses vêm? Sim. Aqui, nesses lugares, se encontram muitos osos. Osos. Osos que comem a gente. Osos. 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 Osos, não de seres humanos, Sino que osos de boi. Esqueletos. Não. De animais. Animais. De animais. Dizem que o culto deles eram holocaustos animais. Sacrifícios. Cinco mil anos atrás. Cinco mil anos atrás. E essa é uma cidade muito grande. Se vocês aí, vêm aí. Unos, dois arbolitos, mais ou menos. Vocês vêm aí? Ok? Cadê a Maria? Ah, Maria está aqui. Maria. Maria vai fazer as coisas mágicas e vai... Não. Não. Eu sou David Copper. Ah, aí está. E essa era a cidade que havia naquela época por aqui. No Egito. Ok? Mas ainda eu não falei as coisas importantes para vocês. Porque eu sempre deixo importantes para onde? Não. Ok. As mais importantes são vocês. Mas agora é a minha gente. Ok? Olhem aí. Ok? Ou... Miren. Fica em uma sonda. Que parou isso daqui. Aqui. O que tem esse monte que é aí? Sim. Aí. Olha lá. Aham. Isso é o Gilboa, ou o Gilboa. Monte de Iboé. Você lembra que falamos de Saúl? Sim. E do filho Jonathan? Sim. Nós ainda vamos ir para esses lugares. Vamos para Monte de Iboé, onde morreu. Não está passando o avião agora. Sim. Ok? Aí tem uma aldeia que é a aldeia... O Gilboa é feliz, irmão. Você se lembra que passou na aldeia de Naim? A aldeia de Naim. A viúva de Naim. A viúva. O Filho da Viúva. Onde Jesus ressuscitou o Filho da Viúva de Naim. E se vamos mais à esquerda, vocês veem um monte que é quase redondo? Sim. Sim. Que monte é esse? Carmelo. Carmelo. Não. Nós estamos sobre o Monte Carmelo. Ah, cá é o Monte Carmelo. Estamos em cima do Monte Carmelo. O Monte Carmelo está muito longe. O Monte está longe. Monte Tabor. Monte Tabor. Monte Tabor. Monte Tabor. Monte Tabor da transfiguração de Jesus. Onde Jesus foi para o céu. Onde Jesus foi para o céu. Onde Jesus voltou para a glória. Jesus veio para a igreja. Medido! Vale de... Vai acontecer... Vale de Jezbel O pastor falou de Acabe Acabe e Jezabel Uma mulher muito boa Era a Jezbel Não era boa Tudo o que vocês estão estudando na Bíblia Hoje vocês estão Vivendo Sim Minha gente, alguma pergunta? Não O monte da transfiguração Onde apareceu Moisés E Elias E Jesus Mostrou o seu Corpo glorificado E aqui No quarto de Jezabel Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer a Batalha de Amargedon Eu estou aqui no... Pessoal Enquanto o sol daqui a pouco temos A partir É Um Ok Um 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 Um